Cisterna, é sua linda princesa Sinta-meia, é sua linda princesa Cisterna, é sua linda princesa Cisterna, é sua linda princesa com ela despertar pensando só em que eu não posso já ocupar o que eu sinto se me manda, dime o que sientes tomame a mão, canta limitar querendo mas eu vou estar o que eu sinto que comigo será bem, no som de maquete que é um lugar que eu estou viajando muito bem eu vou ficar esta vez te haré de lado a vez pensar o que eu tento decirle o que eu entendo o que eu estou viajando comigo desde hace tempo dime, 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 dime como eu sou arroligado a suerte suerte que eu rompo mis corazones é